Fala pessoal, Reinaldo Siloto de volta com o TecCast aqui do TecZoom.com.br. O vídeo de hoje é bem rapidinho, bem legalzinho, é só para falar do lançamento do novo site. O layout mudou, o logo mudou, mas o conteúdo continua igual, com a mesma qualidade que você já está acostumado. Então, a ideia aqui é só falar para você que ainda não conhece o TecZoom ou que já conhece, mas faz tempo que não acessa. Vai lá no teczoom.com.br, dá uma olhada nas novidades, vê o que a gente está fazendo para você. A ideia é que agora tudo fique mais fácil, mais simples de ser encontrado e que as atualizações serão diárias. Então, se você gosta de desenvolvimento web, games e tecnologia em geral, precisa visitar o TecZoom com muito mais frequência. Ainda mais que agora tem um layout muito mais fluido, muito mais bonitinho, muito mais prático para você achar o que procura. Então, fica aqui o convite, vá no teczoom.com.br, conheça uma nova forma de acessar o nosso conteúdo e aprenda sempre um pouquinho mais para você melhorar o seu conhecimento ou até mesmo para você compartilhar o que você já sabe. Beleza? Então, fica ligadinho. Semana que vem eu volto com o TecCast para continuar com o curso básico de Joomla 3.1. Mas esta semana vai ter vídeo ainda, mais vídeos. Então, fica ligadinho no canal do TecZoom no YouTube e também nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Google+, que é onde eu costumo postar as novidades. Beleza? Espero que vocês gostem do novo TecZoom e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!